Quanto vale o Rodrigo zagueiro? O Grêmio se apertou de zagueiro. O Grêmio tem o Heitor e o Emanuel, que o Filipão certamente quando a coisa estabilizar vai usar, vai experimentar. O Juan fica só até o final do ano. Paulo Miranda, o Grêmio deve mandar caminhar, rescindir o contrato, pagar. O Grêmio gosta de pagar essas rescisões milionárias. Deve ser uns seis milhões a rescisão, cinco, seis. Mas isso é baratinho, o senhor negocia por três e paga em 18 vezes. Mas isso aí é o seguinte, o Rodrigues estaria pulando de 50 para 200 mil. Vale? Boa noite. Agora está rolando a bola aí. Eu acho que a zaga atual do Grêmio é bem mais rápida que o Jeromel e o Kahneman. Proporciona uma segurança maior com os dois. Eles encurtam mais o espaço com os dois na frente. Fica mais compactado. Estão jogando bem, né? Eu acho que tem que apostar nessa juventude aí em relação ao que se tinha anteriormente. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você melhorou mesmo o Rodrigues, agora falando sério. Não, não, mas ele é rápido. Ele é rápido, tem uma boa saída. É uma zaga que encurta mais o campo do que a anterior. O Grêmio estava rifando para a segunda divisão da Bulgária por 1 milhão e 200 mil. É, mas o Rogério faz falta no Grêmio. É um zagueiro que deveria ficar, ainda mais que o Juan se noticia aí que sai no final do ano. Eu acho que a... Não, se noticia não. Ele tem emprestado para o Grêmio, sabia? Essa mudança de pontuação do Grêmio passa muito pelas opções que o treinador anda fazendo. Tu acha que tem algum risco ainda? Eu acho que o campeonato do Grêmio é a manutenção na primeira divisão, né? Espero que depois de assegurada a permanência, se faça uma reformulação para 2022. O Grêmio não tem... Não dá para começar a pensar em coisas maiores do que antes e assegurar a saída dessa zona do rebaixamento. Mas a reformulação já não houve? Ah, eu acho que tem que sair no mínimo mais uns 10 ou 12 jogadores aí. Quer dizer que eu vou ter que tocar a música do Jair? Não, não, não. Na minha opinião, né? Quem está lá dentro que... Deve ter outra, mas na minha opinião tem que sair no mínimo uns 10 ou 12. Jogadores que estão lá no plantel principal. É o problema. Eu acho que o Luiz Felipe, essa vez, se conseguir tirar o Grêmio do rebaixamento que parece que vai conseguir, vai ser um grande feito dele. Porque não é fácil o que está sendo feito. Ele tem ganho jogos interessantes, né? Esse de ontem mesmo foi a estratégia, né? O cara que pega o Grêmio com dois pontos em oito jogos e consegue levar o Grêmio a uma briga já de... Por coisas maiores no campeonato, merece ser referenciado.